Boa noite, boa noite a todos os telespectadores, ouvintes da Lagoa FM, da Lagoa TV. Foi uma satisfação termos aqui na Câmara de Vereadores, em Lagoa Vermelha, a presença do prefeito de Passo Fundo, Luciana Azevedo, que é do PSB, um prefeito que está no seu segundo mandato em Passo Fundo, fazendo um trabalho diferenciado, reconhecido por todos os prefeitos da região. O prefeito nos falava que ano passado teve em seu gabinete 48 municípios presentes, vendo a relação e o desenvolvimento dos seus projetos em Passo Fundo, que estão sendo destaque na forma de administrar. Então foi muito satisfatório, trocamos algumas ideias, já marcamos uma agenda para que a gente possa estar em Passo Fundo acompanhando os seus projetos, mais especificamente na sua execução. Também tivemos a oportunidade de discutirmos sobre dois assuntos. Uma forma de nós desenvolvermos em Lagoa uma campanha de doação de medula óssea, numa parceria com o Beto Albuquerque, que é o idealizador do Instituto Pietro, que é de doação de medula óssea, para que a gente possa também ser parceiros aqui no município e fazer essa campanha, que tão necessária ela significa para todo o nosso país. Também aproveitamos o momento para discutirmos a questão do Hemopasso, que sabemos que está com dificuldade de funcionários, e o prefeito nos relatou toda a funcionalidade. O Hemopasso é um serviço de competência administrativa do Estado, mas os municípios precisam ajudar na gestão, na execução dos trabalhos, uma vez que o Estado encontra dificuldades em manter esse trabalho. Então, na ocasião da visita, esteve presente conosco também a Justina Espanholi, que é a representante do Lions Clube de Lagoa Vermelha, que faz o trabalho de captação de doadores de sangue para o município de Lagoa Vermelha. E nós temos uma agenda na terça-feira da semana que vem, para que a gente possa estar em Passo Fundo, junto ao Hemopasso, e discutindo algumas ideias que poderão beneficiar nessa questão da doação de sangue e os serviços destinados em relação a isso. Então, a finalidade da visita foi fortalecer os laços de Passo Fundo com Lagoa Vermelha e trazer algumas sugestões também, que a gente possa estar aprofundando o conhecimento dentro de alguns programas desenvolvidos em Passo Fundo e que podem ser desenvolvidos além daquela cidade, para benefício também da nossa população. Perfeito. E o prefeito Luciano, que inclusive é do partido PSB, né, Marcia? Isso. Ele é do PSB, está no segundo mandato, já recebeu algumas premiações em relação a alguns projetos dele desenvolvidos em Passo Fundo. Ele tem projetos bem significativos na área da cultura, tem projetos significativos na área da terceira idade, da saúde, vem se destacando em relação a isso, na questão do desenvolvimento da urbanização, da mobilidade urbana também. Então, eu acho que foi bem proveitosa, né, a nossa conversa na estada dele aqui em Lagoa Vermelha. E aí